Tudo junto e misturado, é. O pessoal da PRF para um caminhão de frutas. O homem já tá aqui, meu amigo, o Inspetor Sanches. Caminhão com frutas. Chegou lá, vamos conversar, aquela coisa e tudo, vamos dar uma olhada no caminhão. Tinha umas frutas diferentes lá. Olha lá as frutas diferentes. Boa tarde, meu amigo. O que é que tinha nesse negócio aí? Boa tarde, tudo bem, Branquinho? Uma honra novamente estar aqui com vocês. Antes, me permita apenas pontuar o brilhante trabalho do colega Arthur Fleury, do delegado, que conseguiu desvendar esse caso de feminicídio. E falar uma curiosidade sobre a capilaridade da Polícia Rodoviária Federal, que a prisão foi efetuada no Paraná pela PRF. E também nessa última matéria desse acidente envolvendo o pai de família com esse bebezinho que morreram, a PRF também atendeu esse acidente em Santa Tereza. E ela que efetuou a prisão desse condutor inabilitado. Então, são fatos recorrentes aí que a PRF está presente e contribuindo para a segurança pública em geral. Fora a trabalheira que vocês estão tendo esses dias aí, né? Justamente. Ainda tem mais essa aí que a gente está tentando resolver essa outra demanda. Mas a PRF é uma das polícias mais qualificadas do Brasil. E você é o fera também. Obrigado, Branquinho. Voltando para o caso aí de Porangatu, realmente é uma atenção que a gente tem muito focada nessa condução de ribites, de anfetamina. Esse veículo estava vindo de Goiânia para o Tocantins e para o Pará e foi interceptado e abordado em Porangatu. Nossos colegas perceberam que era de um caminhão de frutas e verduras, mas o condutor estava muito nervoso. E aí, na hora que fizeram aquela revista minuciosa no veículo, perceberam 64 mil comprimidos de ribite, de anfetamina, que tem a função de emagrecimento, né? Porque tira o apetite, mas que no nosso caso, que a gente cuida muito das rodovias goianas, de segurança viária, a gente preocupa muito com a insônia que causa e muitos condutores, principalmente motoristas de caminhão, fazem uso de ribite, então nós ficamos muito contentes, assim, vibramos com essa ocorrência, que aparentemente pode não ser uma coisa tão impactante, mas para quem vive a segurança viária todo dia, sabe que 64 mil comprimidos de anfetamina causam um estrago gigante nas nossas rodovias. Ô, ô, o motorista às vezes aí com a cara cheia de ribite aí, fica ali no automático, nem vê o que está fazendo, e a gente vê como que aconteceu nesse caso aí dessa criancinha, desse bebezinho e do pai que morreram. Esse trabalho de vocês é extremamente importante. E aí, o que o motorista disse? Ele falou que o negócio é dele ou não? Não, ele falou que tinha recebido 300 reais para levar a carga para o norte do Brasil, mas infelizmente, né, são pessoas que têm pouco conhecimento, que não têm noção do grau lesivo dessas mercadorias, então é muito importante que essas mercadorias que estão indo para a polícia judiciária, e nós temos uma parceria enorme com a polícia civil, que seja feita, né, essa análise para quem está pedindo esse material, quem está patrocinando, quem está comprando e revendendo isso, para que realmente a gente feche esse ciclo, e não apenas o motorista, condutor da carga, seja penalizado. E aí o condutor foi encaminhado. É, vai sobrar, vai sobrar no peito dele, né, não tem jeito. Às vezes o cara está até trabalhando e tudo, como ele estava aí, puxando a carga legal e tudo, e entra numa dessa de bobeira aí, surge o nome, se enrola. O que aconteceu? É, realmente ele foi abordado em Porangatu, encaminhado para a polícia civil, uma pessoa de bem, aparentemente, um motorista que estava fazendo a sua carga, mas que pega aquele algo a mais, né, querendo se dar bem, mas o que a gente vê é isso, né, que quem está agindo errado, pode dar bem uma, duas, três vezes, mas não tem jeito, não é sempre que dá certo, e quando dá errado é muito ruim, né? Está preso, com o nome sujo, e está com o peso todo nas costas dele. Sim, sim, é, vai sobrar para ele. Nunca sobra para o grandão, não, dificilmente você consegue puxar o cordão e achar, então tem que ser esperto. Olha só, hein, e como é que está o efetivo policial todo aí nas rodovias agora, nesse início de ano? O ano está quente, né? O ano está quente, Branquinho. Trabalhamos muito seriamente aí no evento de posse, né, com o nosso efetivo redobrado, todo em campo para o evento da posse, e agora, né, também com esse evento muito triste que aconteceu domingo em Brasília, nosso efetivo novamente foi reforçado, toda a nossa inteligência em campo, nosso efetivo operacional também, para que os ônibus e os passageiros que participaram desse evento em Brasília, eles sejam identificados, eles sejam levados à polícia judiciária, para que ela possa, né, com mais elementos de prova, poder individualizar cada conduta ali, e realmente punir os arruaceiros, os vândalos, e chegar verdadeiramente nos patrocinadores, nos grandes líderes desse evento, que foi muito triste para a nossa nação. Muito trabalho para a PRF, como sempre, vocês estão desenvolvendo brilhantemente, manda um abraço aí para todos os inspetores de Polícia Rodoviária Federal, atuantes aqui em Goiás, e as portas aqui do Balanço Geral da Record TV estão sempre abertas. Branquinho, sempre uma honra, viu, obrigado pelo espaço, é muito importante, a gente está levando a informação de uma forma transparente para a sociedade, então, contem com a PRF, nosso trabalho é um trabalho muito técnico, muito profissional, e a gente faz aqui com muito carinho e amor também, visando sempre o interesse da sociedade. Grande abraço, tamo junto!